Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, o canal da porrada que fala com vocês é o David Jones e estamos aqui para continuar a nossa história do Mortal Kombat 1 agora é o capítulo que a gente vai controlar a Ashura junto aí com os defensores do plano terreno para tentar impedir o Quan Chi de fazer aí a bruxaria que ele está fazendo o Quan Chi sempre um grande problema e um dos personagens mais importantes da história do Mortal Kombat está aqui de novo causando problemas, tá bom? Então fiquem ligados aí e vamos embora para a história, vamos continuar direto aqui mais uma vez agradecer ao Warner por ter mandado o jogo antecipadamente, tá bom? Obrigado Warner por isso, vamos lá! Estou pronto para suas contribuições Excelente, Nitara Também precisarei das suas Darius e eu andamos pensando, feiticeio Nem tente renegociar, Havik Prove que vai cumprir sua parte O que ele fez pelos Vaiternianos da Nitara já é prova suficiente Sarina tem razão Por causa da magia de Quan Chi, meu povo não precisa temer a luz solar Finalmente nós escapamos das sombras Apenas confie Os feitiços que receberão derrubarão o plano da Ordem e seu governo E quando teremos eles, Quan Chi? Após o ataque ao plano terreno Mas isso poderá ser cancelado, caso o Saka Almas não tenha sua eficácia demonstrada Olha, isso parece filme de mistério O plano terreno corre perigo Apenas um Saka Almas é capaz de matar centenas de milhares Se ele mobilizar um exército deles Milhões vão morrer Ele deve ser impedido Vou lidar com Quan Chi Vocês quatro vão atrás dos outros Vai com calma aí, parça É aqui que você desce do bonde Você ouviu Milhões podem morrer É exatamente por isso que a gente não pode ficar de babá sua Tá legal Me dá sua espada Por quê? Olha, faz isso O quê? Não, não quando... Você salvou a minha vida Ela é sua Quan Chi Outra vez você escapa da captura, Asherah E agora parece que encontrou aliados Estamos unidos contra você, feiticeiro Você não roubará mais vidas Essa lâmina é encantada Foi forjada para destruir o mal Já seifou vários dos seus vampiros Essa é a nossa natureza Nos alimentarmos de sangue não nos torna massa Cara, e assim, só queria dar uma observação aqui na floresta viva, né? Que tá muito legal E aí agora vamos voltar com ele Cara, o Quan Chi tá demais, tá? Essa cara de maníaco dele Tá sensacional Tá? Deixa eu ver aqui Furodemônio, exceção da luz Tá, vambora Cara, pular realmente não é uma coisa que tá muito boa nesse jogo Furodemônio, exceção da luz Tem o Fox né, na versão americana É o seu melhor demônio, precisa se esforçar mais Ué, acabei de São Paulo Ai Cara, como é que eu volto invocando a escuridão? Ah, aí Agora ela vai tomar muito mais dano, é isso? Estou um passo mais perto da redenção Cusí maratão! Cusí maratão! Minha nossa, esse é um... Alma nato. Que tipo de magia é essa? Nós somos Urnach, uma legião de almas unidas pela magia de Kwanji. Nós vivemos para obedecer. Mateus. 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 E olha só como a Floresta Viva ficou, tá ligado? Ficou diferente, porque as armas foram absorvidas, muito maneiro, cara, mas essa magia, eita, essa magia aqui ó, vai no show, opa peraí Heavy, tô querendo testar umas coisas aqui ó, essa magia aqui é muito interessante né? Caramba, realmente aumenta bastante o dano, quando o cara tá com aquela escuridão lá, eu acho interessante também, aprender a jogar com ela, acho que vai ficar legal. Caraca, maneiro. Muito legal, acho, hein? Bom personagem pra jogar. Leve seu caos a outro lugar. Sempre temi que você trouxesse problemas, Ashwa. Não é obediente, como suas irmãs. E pela minha mão foram mortas, porque você as enviou contra mim. Jamais o perdura. Ai, vou lutar contra o Conchi legal, o Conchi que é o personagem que é DLC né, já tá confirmado. Esse Conchi extremamente psicótico, maníaco. Abiromanê, lembra? Quem não lembra do Abiromanê, irmão? Já esperava isso há muito tempo. Abiromanê, hein? Pô, acho que suas magias... Mais um Reptile. Mais um Reptile. Ah não! Vai, era. Quando eu terminar aqui, você será o próximo. Ahn... Sim. Ahn... Ahn... OKmão. Ahn... Ahn... Não posso deixá-los. O que é? Quem está aí? Seus exércitos, venham a nós. Seus exércitos, venham a nós. Ela sugou as almas dele. Agora tem o poder dele. Isso foi inesperado. Para dizer o mínimo. Vamos acabar com isso? Sim. A luta não acabou. Vou derrotar todos os lacaios de Quan Chi. Nós somos muitos. Você é só um. Nós vamos destruir. Fight! Só um segundo, galera. Tanto o Quan Chi quanto o Quan Chi são personagens que estão confirmados no DLC, mas não podem ser jogados agora. Mas eles já estão aí. E... O Ermac foi criado pelo Quan Chi. Nessa realidade aqui. E é uma das armas secretas dele para dominar tudo. Você viu que a Sentou voltou. E agora, eu acredito que quando eu for usar o Kenshi de novo, já vai ter os poderes dele. E absorveu mais almas do Ermac então. Legal. Muito legal. Eles estão mostrando a origem do Kenshi basicamente. Agora vamos dar um pau aqui no Ermac. Vamos lá. Ai, droga. Ai, já tá com... O Sentou já tá com poder, viu? Muito bem. E ele obedece o Quan Chi. E esse Ermac tá bem vermelho, né? Eu gosto disso. Porque, originalmente, ele era um ninja vermelho, né? Ele era um erro, né, e tal. Mas ele era um ninja vermelho. Ai... Deram... Inventaram outras coisas sobre ele. E ele ficou, às vezes, mais verde do que vermelho. Agora tá... Bem mais vermelho do que... Calma aí, cara. Já era. Resistir nunca é inútil. Nós somos muitos. Você é só um. Vamos destruir você. Qual o problema dele? O combate deve ter enfraquecido a magia que une as almas dele. Tindale, eu vou te ajudar. O que foi isso? Vigio. Não. Vou desativar os saca-almas. Vou desativar os saca-almas. Ah, Shra. Não. Não! 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 Já que aquilo não matou, eu mato Ele é perigoso demais pra viver Liu Kang precisa interrogá-lo Ele sabe os planos do Shang Tsung Que seja Bom, claramente paguei uma pichincha Você sabia que ela fazia isso? A lenda não mencionava poderes místicos As almas dos meus ancestrais vivem nela Eles querem me guiar Só não se esqueça quem deu ela pra você, Takahashi Não vou, Cage Agora, ele vai pro plano dele Eu sei que o seu lar é aqui, Baraka Mas Saisoth, Ashura Vocês podem vir se quiserem Aposto que o Liu Kang vai adorar vocês Nunca tive um lar Seria uma alegria pra mim As almas estão sendo construídos Quan Chi está testando os componentes finais E o exército? Vão obedecer os seus comandos Após se alimentarem de almas suficientes Também preparamos um plano para afastar Lin Kuei de Liu Kang Em vez de defender o plano terreno Contrair seu povo Excelente Você aprendeu rápido, Shang Tsung E ir bem E logo poderá colher os frutos que você semeou Bom, vamos segurar aí Reptile agora, né? É, a gente vai... Olha, o Reptile é um dos bonecos que eu mais gostei Assim, dos três que eu vi Tô animado pra jogar aqui com ele E a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esqueça de se inscrever Obrigado à Warner por ter me mandado o jogo antecipadamente Tá muito, muito legal Claro que eu tô jogando aqui só pra ver a história com vocês e tal E depois a gente vai ter as análises Vão ter as coisas aí mais... É... Mais detalhadas aí E torre, finais, modo invasão Vamos jogar tudo Então, galera, não esqueça de se inscrever Clica no gostei Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.